E nesse sábado no quadro Na Sua Casa nós vamos conhecer mais da história de Kiko Cantu, um esportista da cidade, aliás, de uma família tradicional que veio ainda na década de 50. Muito história pra contar nesse sábado. Eu espero você no quadro Na Sua Casa, no Repórter Cidadão.